Oi meus amigos, tudo bom? Meu nome é Cleverson e hoje eu estou aqui para falar a respeito de chumbo. Bom pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um chumbo que a gente está lançando. É o Slug Bullets Pancada 38. Esse tipo de chumbo já existe nos Estados Unidos há muitos anos e eles usam em calibres bem grandes. É difícil de você achar no calibre .22 lá. Só tem dois fabricantes nos Estados Unidos que fazem Slug Bullets no calibre .22, ou seja, 5,5 milímetros. E como aqui no Brasil a gente tem uma grande deficiência em chumbos pesados, resolvemos fabricar o nosso próprio chumbo. Por exemplo, o Eugin de 32, o JSB de 34, são chumbos pesados. Mas a gente resolveu desenvolver um chumbo que servisse em qualquer carabina, desde uma carabina de bola até uma carabina muito potente, ou seja, é um projétil de arma de fogo transformado para a carabina de ar comprimido. Aí vocês vão falar assim, então vai estragar minha arma de ar comprimido? Não! Não vai estragar sua arma de ar comprimido. Por quê? Porque esses Slug Bullets, eles são feitos com chumbo puro, chumbo macio. Ou seja, não tem nenhum tipo de mistura, não tem estanha, não tem nada, nada, nada. O chumbo é extremamente puro. E por ele ser extremamente puro, ele é bem molinho, ele não estraga o arraimento de nenhuma arma de ar comprimido. Ok? Naquele dia aqui teve um agrupamento de 23mm, muito bom, a 20 metros. 26mm com AT4410 e 32mm aqui com o flyer que eu tive, 32mm aqui também. Vou mostrar o melhor agrupamento para vocês, é claro, porque senão vai ficar o vídeo muito longo, ok? Então vou mostrar o agrupamento da queridinha com chumbo pancada de 38 grains. Próximo! 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 Bom meus amigos, como vocês podem ter visto, nós tivemos aqui um agrupamento de 23 milímetros com chumbo pancada, foi excelente, em toda a carabina ela agrupa muito bem, não tivemos nenhuma dificuldade com o agrupamento desse chumbo, nem na T-4410, nem na Gama Coiote, nem na BT-65 e também na carabina de mola aqui, também não teve problema algum de agrupamento, ok? Bom meus amigos, espero que tenham gostado do pancada 38 Grands, valeu, muito obrigado e até a próxima! Tchau!